Ele recentemente fez aniversário no blog, foi o oitavo aniversário, e o aniversário dele movimentou todas as companhias aéreas do Brasil, algumas internacionais, todos os programas de fidelidade, e a gente já pode chamar o aniversário do Melhores Destinos a Black Friday do Turismo Online. Léo, conta um pouco para nós da tua história. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aqui do Guto e da Vivi. Para mim é um prazer estar aqui. Eu vou fazer uma breve apresentação do Melhores Destinos aqui, contar um pouco da história, algumas curiosidades, e aí as outras informações a gente vê, deixa para as perguntas mesmo. O Melhores Destinos tem oito anos, foi criado como um blog, nunca foi um hobby, e foi criado como um blog, mas a ideia já era realmente tornar aquilo um negócio, e os primeiros dois anos e meio eu toquei o site sozinho, e a partir daí a coisa foi profissionalizando mais, contratando algumas pessoas, e hoje nós somos 13 pessoas. Aqui nesse slide eu botei um pouco sobre definições do Melhores Destinos, que sempre que alguém pergunta, a gente tem várias definições imprecisas. Então, o nosso foco principal é divulgar promoções de passagens aéreas. Então, a gente começou como isso, ampliou muito, hoje a gente faz várias outras coisas, a gente é referência em algumas outras coisas, mas a nossa atividade principal continua sendo divulgar promoções de passagens aéreas. Não só promoções, mas oportunidades de viajar barato. Uma outra visão em relação a realizar sonhos de pessoas. Às vezes, a gente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente não percebe que a gente se tornou, na verdade, uma ferramenta para realizar sonhos. O Guto falou do aniversário desse ano, mas no ano passado, no aniversário do site, a gente pediu para alguns leitores mandarem histórias de como o site tinha influenciado na vida deles. E aí a gente recebeu centenas de histórias de gente que tinha realizado o sonho de levar o avô para a Europa, um monte de histórias maravilhosas. E aí a gente vê que, muito mais do que simplesmente gerar lead, que é o que a gente faz no final de tudo, ou divulgar promoções de passagens aéreas, a gente está contribuindo para que as pessoas realizem sonhos e a gente não cobra nada por isso e, ao mesmo tempo, a gente recebe um retorno financeiro significativo. Então, gente, o nosso negócio, ele funciona basicamente em função desse jogo que a gente criou. O Melhor Destinos hoje, a gente considera ele o site de viagens mais completo do Brasil. Por quê? Em termos de divulgação de promoção de passagens aéreas, nós somos líderes, disparado em relação aos outros concorrentes do tipo. A gente também tem lá o único ranking de cartões de crédito do Brasil, ranking para quem quer viajar. Então, assim, você quer saber qual o melhor cartão para acumular milhas e depois trocar por passagens. A gente tem um ranking. A gente tem o único guia de companhias aéreas do Brasil. Então, se você vai voar por qualquer companhia aérea partindo do Brasil, a gente tem um ranking com avaliações feitas por pessoas que viajaram. A gente tem reviews de mais de 170 companhias aéreas do mundo inteiro. A gente tem 125 guias de destinos grátis. Então, assim, o site cresceu, abrange uma série de focos hoje. E aí, com isso, a gente acaba sendo o site mais completo porque a gente concorre em vários segmentos. E, ao final de tudo, que é o que a gente julga mais importante, é que a gente criou uma cultura de viajar diferente. Então, anos atrás, a viagem de lazer era muito baseada no desejo. Então, ah, meu sonho é ir para Nova York. Então, eu vou ficar acompanhando o preço de passagem para Nova York para tentar achar um preço legal para eu ir em dezembro, por exemplo. E aí, a gente virou esse jogo, a gente criou a cultura de você aproveitar as oportunidades e, com isso, você faz mais viagens. Então, a gente, fazendo pesquisa com os leitores, aproximadamente 70% deles passaram a fazer mais viagens anuais depois que conheceram o site. Sempre seguindo essa ideia de, ao invés de eu ter apenas um destino em mente, eu aproveito as oportunidades que aparecem e, com isso, eu consigo acabando fazer mais viagens por ano e gastando menos. E aí, o slogan do site é viagem mais gastando menos, que é justamente o que a gente sempre tentou fazer. Agora, alguns números, o site tem oito anos, são 13 pessoas. Número de visitas, a gente tem 3,2 milhões de visitas únicas por mês. Aproximadamente 16 milhões de page views. Receita, o crescimento médio é 50% ao ano. E outro número relevante, muito relevante, é em relação ao tráfego mobile. Hoje, o nosso tráfego já é 60% de celular. E a Receita não acompanhou dessa forma, o nosso desafio do momento é esse, né? Mas, o nosso tráfego móvel, ele cresceu muito nos últimos dois anos. O ritmo agora diminuiu um pouco, assim, o ritmo de crescimento para a mobile, mas, pô, a gente vê que 60% já é um valor enorme, né? E esses são os principais números. Tem número de redes sociais, que a gente tem 1 milhão e 100 mil no Twitter, 2,3 milhões no Facebook. A gente tem um tráfego de rede social muito significativo. E a gente está presente nas redes sociais desde sempre. Então, o nosso perfil no Twitter tem 8 anos. Quando a gente começou a divulgar promoções de passagens aéreas no Twitter, o Twitter era uma ferramenta de fazer piada só, assim. Ninguém utilizava ele para uma coisa mais útil, assim. Era mais, realmente, uma brincadeira. E isso foi uma das coisas que fez a diferença para a gente lá atrás. Algumas curiosidades do site, assim. Uma das coisas que a gente faz com frequência, derrubar site, call center de banco ou de outras empresas. No aniversário do ano passado que a gente fez, a gente fez, foi a primeira vez que a gente negociou descontos com empresas. Então, foi a primeira promoção que teve no Brasil com todos os programas de fidelidade de companhias aéreas. Foi um sucesso enorme. Era só um dia de promoção. O call center de cinco bancos do Brasil caíram. Ficou o dia inteiro sem funcionar. A gente conseguiu negociar uma prorrogação. E aí, no outro dia, foi um pouco melhor. Esse ano, a gente resolveu ampliar um pouco essas comemorações e expandir um pouco para outras empresas. Então, a gente fez parceria com hotéis, com companhias aéreas. E o sucesso foi impressionante. Foi muito maior do que o ano passado e muito maior do que o esperado. Então, para citar um dado aqui, a gente tem, como foi essa semana agora, tem uma semana só que a gente fez. A gente não tem os dados ainda de muitas parcerias. Mas a gente tem, por exemplo, o dado do BlueTree, que foi um dos nossos parceiros lá de hotéis. E a receita dele, a receita e o volume de visitas foi 100% maior do que o recorde que eles tinham anteriormente. E com o programa de fidelidade também foi da mesma forma. Os call centers de banco ficaram, alguns bancos ficaram dois dias congestionados. Então, foi um sucesso, assim, enorme. Outra curiosidade bem legal é o fortalecimento de novos destinos. A gente tem alguns destinos internacionais que eles eram pouco frequentados por brasileiros. Alguns exemplos são Cartagena, San Andrés, Ilha de Páscoa, Ushuaia, Seychelles, destinos que tinham poucas visitas de brasileiros. A gente identificou que, quando teve a fusão da TAM com a LAM, a gente identificou que alguns destinos da América do Sul passaram a ter tarifas mais atrativas e conexões mais fáceis. E a gente passou a divulgar. Não teve divulgação dos destinos no Brasil. Simplesmente a gente divulgou tarifas baratas. E explodiu de brasileiro lá. O volume de brasileiros que visitam esses destinos aumentou expressivamente. A gente até visitou o destino para fazer o guia. E eles estavam impressionados como tinha aumentado o volume de brasileiros. Isso é legal porque não teve um investimento direcionado para isso, para aumentar visitantes naquele destino. E, por outro lado, a gente conseguiu levar brasileiros para destinos muito interessantes que eram pouco divulgados aqui. E é uma forma bem diferente de divulgar um destino. É uma forma diferente da forma como geralmente é feita. Outra curiosidade que eu botei, em relação ao volume de vendas, eu coloquei algumas curiosidades. A gente teve uma promoção para os Estados Unidos, por exemplo, que a gente teve mais de 2 mil vendas em pouco menos, em dois dias. Isso foi a promoção que a gente mais vendeu. Mas aí eu peguei também um caso mais recente, para dar como exemplo. A gente teve uma promoção para Israel esse ano. E a gente teve 700 vendas para Israel em menos de 24 horas. Então, você vê que, assim, muitas vezes, a gente, fugindo do óbvio, que o óbvio, em termos de turismo, para o brasileiro é Nova York, Orlando e Miami, são destinos que a gente vende muito. Mas, muitas vezes, você pegando uma oportunidade e tendo a eficiência de divulgar aquilo com rapidez, você consegue realmente fazer um volume de vendas absurdo. Então, a gente teve 700 vendas para Israel, que é um destino muito legal, mas que é um destino que poucos brasileiros, se a gente parar aqui e for perguntar, você sonha em ir para Israel, poucas pessoas vão falar que pensam em ir para lá ou que já pesquisaram, alguma coisa do tipo. O outro caso que eu botei de curiosidade aqui foi uma companhia aérea russa. Isso há muitos anos atrás, acho que uns 5, 6 anos, a gente divulgou uma promoção que era de São Paulo para a Rússia por 600 reais. Numa época super fria e foi impressionante, aquilo ali vendeu absurdamente, só que só podia comprar através do site dessa companhia aérea russa. E a gente não ganhou nada com comissão de vendas, mas o site explodiu de visitas e vendeu muito. E aí os caras da Rússia, da companhia aérea, descobriram que era a gente que estava gerando as visitas e mandaram e-mail querendo saber o que estava acontecendo, porque estava vendendo demais e tal. E aí o resultado disso, milhares de pessoas compraram essa promoção e foram para a Rússia uma época super fria, na Rússia os hotéis são muito caros e tem a questão do idioma também que é complicado, que lá ninguém fala inglês e mesmo assim foi um sucesso absurdo essa promoção. E aí por último que eu coloquei aqui, até já toquei o assunto, que foi em relação ao recorde de visitas e vendas no aniversário do site esse ano. Realmente surpreendeu a gente, surpreendeu os parceiros e é isso, era só uma introdução para dar uma ideia para vocês do que é o site e depois a gente espera falar mais nas perguntas.